Com corpo resistente, a GoPro Hero 5 Black é a câmera de ação ideal para quem busca registrar viagens e aventuras. As fotografias saem em ótima qualidade, principalmente em ambientes externos. Mas os vídeos é que são um grande destaque. Ela filma em 4K com estabilização avançada de imagem, perfeito para cenas em movimento. A captação de áudio é estéreo e ainda reduz o barulho do vento. Essa GoPro também faz fotos e vídeos debaixo d'água até 10 metros de profundidade e sem a necessidade de uma caixa estanque. Sua bateria é removível e tem boa duração média. Wi-Fi integrado e GPS também fazem parte do seu pacote de vantagens. Uma câmera de ação para esportes radicais até debaixo d'água. Essa é a GoPro Hero 5 Black. Para garantir ela pelo menor preço, basta dar um zoom. E aí Obrigado.